Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, estamos aqui hoje com uma Ducati Panigale 1299 Sabe o que a gente vai fazer nela? Vem aqui com nós dar uma conferida Rapaziada, antes de mostrar o que a gente vai aprontar com essa Ducati aqui Quero falar para vocês sobre o sorteio que está rolando no meu Instagram rapaziada Onde vai ter 3 sorteios, 3 ganhadores, o ganhador vai poder escolher ou um comando preparado para a motinha dele Ou um pique de 150 reais, o sorteio vai rolar semana que vem Então corra lá no meu Instagram, está passando aqui, Autogiro Motos Oficial Vai lá na foto oficial, lá no feed e comenta qualquer coisa que vocês quiserem E só curtir a foto oficial, não precisa mais nada E lógico, seguir os patrocinadores aí, que vai estar as regrinhas na descrição lá E bora ganhar um comandão preparado para a sua motinha Ou um pique de 150 reais aí, que às vezes dá até para pagar uma continha de energia Então bora para o vídeo aí Olha aqui rapaziada, que moto show mano Aqui é uma Ducati ano 2016, uma Ducati Panigale 1299 Ela é 1290 cilindrada real mesmo? É... 300 cilindrada Então, mas ela é 1299 no motor? Será? Sei que ela é 1299, rapaziada Essa moto aqui é uma moto muito agressiva Uma moto extremamente bruta Né? Para, olha aqui Mano, e ela, vocês podem ver que ela tem uma cara de, tipo Você pega as BM, as BM tem uma cara de tubarão, né? Essa aqui ela tem uma cara de raposa, mano Olha que bagulho louco Top, né mano? E o Cauê, o que você está fazendo? Fala para a galera que você está fazendo essa moto aqui, Cauê Ó, analisa aqui, ó O Murilo O Murilo Gomes postou um vídeo dessa moto aqui, ó Uma Panigale igual a essa Só que essa daqui é uma super ligeira com kit de fio de carbono, né? Certo, a super ligeira é aquela de 500 mil reais? É, 480 Misei, olha aí rapaziada Só que aqui, ó O cara quer que faça o que aumenta igual a dessa moto Ele quer que faça o que aumenta igual a dessa moto Só que é um vídeo, mano Eu não consigo pausar E no Instagram dá pra pausar Não, não, deixa rolar aí, cara Deixa o que a galera vai vir, rapaziada Dá uma olhada no escapamento aqui da moto, ó Não, tem qual escapamento é desse jeito Ah, entendi Tá com esse proibente, mais ou menos Entendi, olha lá, rapaziada Vocês estão vendo o escapamento É isso que ele vai fazer aqui, ó Nossa, é a roda do bagulho, mano Que roda top, né? Correto, correto É isso aqui? É isso aí, então Vamos mostrar aqui pra galera, olha aí, rapaziada Mas na verdade, você já iniciou o projeto aqui, já, né? Já Um pedaço já Olha aqui, rapaziada Ó, o escapamento sai daqui, ó Certo Ele sai da onde? Sai daqui, ó Essa é a espécie que você já viu Já colocou Isso aqui, já coloquei Já fez, certo Ele sai daqui de cima, aqui, ó Aqui Ah, ele sai daqui de cima Então você já continua daqui Você já fez o sistema Já fiz o sistema de algema Mas isso daqui é o coletor dela? Tipo, como se fosse o cabeçote já? Não tem como trocar isso aqui Tem Tem que usar isso aqui Tem, dá pra usar daqui, ó Mas ele quis aproveitar isso daqui Ah, ele quis aproveitar Esse aqui é o original da moto Isso O cara, ó Será que o cara fez umas corvões na monstra aqui? Olha o cara Eu acho que ele tomou uma escorrega Tomou uma escorrega mesmo Ele tomou uma escorrega na neve, ó É, ele escorregou na neve Ele fiz pra lá Vem, cara, esse lado Certo, deixa eu mostrar aqui pra galera aqui, ó Rapaziada, ó Tá saindo aqui, certo? Vou do outro lado mostrar pra vocês aqui, ó Olha aqui Aqui, ó Ele saiu de lá Entrou aqui numa ponteira, ó Entrou aqui Ah, isso aqui é um abafador, na verdade, né? Na verdade, ela é uma ponteira que tá servindo de abafador Certo Ponteira da power Isso Ponteira da power Ela faz a curva aqui, ó Entendi Vamos mostrar aqui embaixo aqui pra vocês verem, ó Olha aqui, ó Então eu vou mostrar pra vocês, ó Sai aqui, tá vendo aqui, ó Aqui sai lá do cabeçote do motor, né, ó Ó, e vem aqui, ó Ó, vem Certo, ó Faz a curva E tá saindo ali, ó Tá vendo? Tá saindo aqui onde tá Isso Onde tá a ponta aqui, ó Certo, olha aqui, ó Aí tá saindo aqui Isso Aí você vai subir a curva aqui por dentro A ponteira tem que ficar nesse ângulo aqui, ó Desse bico de pato aqui Ah, certo Ele vai ficar desse jeito Aqui, ó A ponteira tem que ficar aqui Uhum Né Essa face da ponteira fica quase aqui no bico Certo Então é isso aqui Top 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 E isso daqui, ó O que tá saindo aqui embaixo Nessa capa aqui Ó Que, que, que Você imagina Que isso aqui A cara trocando Ó, você imagina que esse motor aqui é um L É, é um motor em V, né Não, é O V é assim O L é assim Noventa graus Ah, entendi Ah, mas o V é um L deitado? Não O V é assim O L é assim E o L é assim Entendi Noventa Então vai dar um cilindro pra cá E o outro cilindro tá pra cá, ó Ó, tá vendo? Tá assim, ó Um L, noventa graus Certo Uma curva tá vindo aqui Pan Até aqui Certo Agora, se o outro cilindro sair Que tá aqui Já sair assim A distância dele vai tá menor Aham Então pra, 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 pra compensar Esse, esse comprimento Ele faz uma curva E depois desce Entendi É, faz essa curva aqui Mas que daria pra mudar também Se quisesse, né Isso aqui é tudo inox? Ah, isso aí na verdade é um inox queimoso, né Um inox bem Bagabundinho Mas é o original da moto É o original da moto Certo Então pra dar o mesmo comprimento Ele faz esse caracol aqui E desce Entendi Pra sair do mesmo lugar os dois Então agora você vai fazer subir aqui Então agora eu vou poder subir Só que você vai ir fazendo igual Novinho aí Tudo pronto Não, eu tô usando as curvas prontas Aí depois eu só passo mais um cordão Se precisar Porque não vai ficar o, o, aquele monte de cordão que sobra Eu vou deixar só os que necessitar E vou azular ele inteiro Ah, entendi Então vai ser um negócio bem, bem, bem bolado Mano, mas essa moto aqui é muito bonita Tipo, uma das motos mais bonitas que eu acho, mano É a BMW, né A minha moto lá S1U, mano Porque a minha moto Se eu comprei a moto Porque eu acho ela bonita Mas essa moto aqui é muito linda, mano Só que ela foi substituída pela V4, né É, no caso é essa moto que ela não fabrica mais, né Não Aí entra a V4 Só que eu acho ela mais bonita que a V4 Você acha? Eu acho Eu só não comprei uma V4 até hoje É, mas por causa do barulho Do cilindro ali Que é em V ali, né Em L Eu ainda não gosto desse barulho Mas quem sabe um dia ainda Eu acho que eu vou comprar uma V4 Pra ver como que é o trem Ó, então agora, Henrique Eu vou colocar Isso aí Eu vou tentar chegar aqui nessa ponteira Vai vir reto aqui? Como que ela vai vir? Ela vai vir aqui fazendo uma nova Eu acho que desse ângulo aqui Eu acho que eu já consigo passar ele reto já Mas você acha que ela vai ficar meio estranho reto? Não Você acha que não vira fazer tipo assim? Porque lá naquele vídeo não tá reto Não, tá reto Não, ela dá uma quebradinha Fazer tipo assim, olha aqui, ó Fazer tipo uma agulha assim Subindo assim Depois não vira, né, mano Vamos ver, vamos ver Se necessitar, vai fazer Demorou Bola alguma coisa aí E eu já volto aí já Vou tentar E rapaziada Vamos Mãos a obras Agora o carro vai começar A fazer os cortes aí Legal, hein Aproveitar que vai ter uma manicona aqui agora Estamos aqui com a nossa manicona aqui, ó Com a É uma policorte? O que que acha que é isso aqui? É uma policorte Serra esquadria, sei lá É um policorte Sei lá Sei lá Sei que o bagulho vai cortar E agora eu vou filmar o carro cortando aqui Beleza, rapaziada? Corta mesmo, hein? Hã? Corta mesmo, hein? Corta mesmo, hein? Corta mesmo E aí, rapaziada? O carro cortou ali Fez uma medida de mais ou menos O que que vai precisar fazer? Vai precisar fazer aquele joguinho de cintura que você queria fazer lá Qual? Lá de quebrar um pouco Vai precisar, né? Voltar pra cima Vai ficar bonito também, hein? É, porque senão pega aqui na quarenagem Ah, se descer o bem de reto ele pega Entendi Então vai dar um trampinho aí Hã? Ah, ou não, né? Pera aí Deixa eu ver aqui O que? Porque ele tá meio virado? É Deixa eu ver se dá pra fazer uma viravorta aqui Mas acho que vai dar trampo pra fazer daquele jeito? Não, eu tenho que colocar uma curva só a mais aqui Aí vai sair A ponteira aqui Vou trocar a posição dessa curva aqui, ó Pra dar a ponteira ela vai ficar mais ou menos aqui assim, né? É É que não é essa ponteira aí É uma ponteira desse tamanho Não, a gente tá usando essa ponteira só com a base, tá? Não vai ser essa ponteira Que ponteira que vai ser que vai chegar? É um parecido com essa aqui Só que vai ser uma Krapovic mesmo Ah, uma Krapovic mesmo Isso Entendi Então ele vai ter que ter esse joguinho de cintura aqui, ó Aqui ele vai quebrar de volta E aqui ele vai quebrar pra baixo Entendeu Então eu vou esperar você pontilhar tudo aí A gente vai pontilhando, eu volto Isso Pode terminar de pontilhar aí ou não é vorta aqui, rapaziada? E aí, Cauê? Você já fez o cano aí? E a curvinha aí que você ia fazer? Como que... Cadê a curvinha? Então, é... A gente tava utilizando a ponteira ali Mas chamaram a nossa atenção, mano Pegaram? Pegaram a ponteira de volta Pegaram a ponteira de volta? Ela tirou de uma moto Só pra fazer um vídeo? É, o cara falou assim, ô, tem que ir embora, mano Arrancaram esse caminhão da minha moto, mano Ô, cê tá louco? É, ó, ó o cara ali, ó Faz uma hora que ele tá sentado ali Ah, o cu de gambar, meu Mas beleza, ainda vai pegar uma ponteirinha Mas fez uma gambiar aqui pra poder Simular uma ponteira Só pra simular a ponteira, ó Porque a moto não tem a ponteira ainda Pra poder achar o... Fazer, rapaziada Então ela sai de lá de baixo Tudo, pá, pá Vem pra cá E vrup, ó Olha aqui Saiu aqui, mano Aí, fez o... As curvinhazinhas aqui Certo Então, rapaziada Esse escapamento da Ducati Corre vai soldar ainda Vai soldar bonitinho Vai ter até azulamento no escapamento? Vai ter até um... Ele pediu pra soldar tudo? Ah, ele não pediu não Mas eu vou fazer Você vai fazer? Ah, a moto dele Por que você vai gostar do azulamento? Ele passa gel decapante Já o gel o quê? Gel decapante Dá pra passar o cabelo? É, acho que dá Fica grisalho Grisalho azul Olha aí, Corre vai recorrer esse escapamento aqui agora Olha aqui como que eu treinei Mano, olha o... O curvamento Negócio quase Olha isso Curvação Aí, vocês veem que o Corre fez tudo, ó Agora o Corre vai finalizar aqui Olha aí como vai ser Esse é o escapamento da... Da... Dos cates Ó Mas é um berrante Esse é um verdadeiro berrante Vem, Mekwe Mas é um berrante, parece Olha aí, rapaziada Dá uma façada aqui Isso também tá grande, hein, mano Olha isso Olha isso E você acha que chega a ponta era quando? Amanhã ou tarde chega Certeza? Dizem ele que é Então vamos fazer o seguinte Eu vou parar esse vídeo por aqui E no próximo vídeo a gente mostra Os passos de fazer no azulamento E mostrar o azulamento pronto E dá uma ligadinha nela Não existe lugar nenhum Um vídeo mostrando o azulamento, sabia? Não mesmo, né? Não existe Autogiro vai mostrar Vamos mostrar Vamos ensinar um passo a passo De como que faz Vai ensinar? Vamos, eu ensino Olha Aprende quem quer Aprende quem quer, né? Então é isso aí, rapaziada A gente vai ficando por aqui Quando eu vou lá terminar o escape Próximo vídeo a gente vai trazer Ela já, mano Tá funcionando A gente vai dar até uma voltinha Na rua com ela aqui, né? Dá pra dar uma voltinha aqui? Na frente aqui Dá uma passadinha aqui Hã? Tem, né? Vai pede pro dono Ver se ele autoriza É morredor de cana, né? Vai pede pro dono Ver se ele autoriza Autoriza Autoriza? Então, beleza, rapaziada Até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, tchau